Mentira, foi tudo mentira, você não me amou Mentira, foi tanta mentira, que você contou Tão meigos os teus olhos, por Deus eu nem desconfiei Histórias tão tristes, você contou e acreditei Pois quase chorei E agora desfeita a farsa, só resta esquecer Mentiras que calam na alma, fazendo sofrer Rasguei suas cartas, eu queimei suas recordações Mentira 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 Cansei de ilusões Amém 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 Obrigado.